AQUATILHA ARRAIADO CONSELHEIRO Boa tarde a Sertão TV É uma honra enquanto representante do Grupo Junino Arraio do Conselheiro Poder trocar aqui um pouco da nossa experiência à frente do Grupo Junino E também partilhar como é que tem sido aí toda a organização Para que a gente possa sair e estar em quadra no São João 2023 Ô Caio, quando a gente vê assim, pensa a Quadeira Junina A gente só vê a Quadeira dançando, aquela beleza O Xarão Benesse ama a Quadeira Junina de muitos e muitos anos E se diverte e adora ver as Juninas dançando Mas quem vê aquela beleza toda não sabe o trabalhão que dá Dá trabalho fazer Quadeira ou Caio? É todo um trabalho, Alexandre, por trás A direção começa a planejar assim que termina o São João do ano seguinte Do ano que passou E a gente já vem com esse plano, a gente já vem com esse projeto desde 2020 Que era nosso intuito de sair em 2020 com esse tema O Cego que ajudou o Sertão a ver Que é sobre o Cego Aderaldo Mas aconteceu da pandemia parar tudo E nós guardamos esse projeto e vamos realizar ele no ano de 2023 Mas para isso acontecer tem toda uma programação desde janeiro Que é rifa, que a gente faz com os nossos meninos que dançam E nós estamos numa campanha que é da moeda Porque nós estamos... Toda quadrilha, não é só nós Toda quadrilha passa por dificuldade financeira E esse ano nós tivemos a iniciativa, o nosso pontapé Fazer essa campanha, da campanha da moeda solidária Ou então do PIX Solidário Que é um real Conversei com um rapaz de uma página chamada Conexão Junino O Ricardo, na qual eu mando um abraço E ele nos deu todo o apoio Então a gente está com essa campanha Para que juntos com a população de Xeramobim A gente coloque esse trabalho magnífico em quadro no ano de 2023 Perfeitamente Ó, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais Sobre o serviço, de como é que você pode ajudar o projeto dos meninos Mas eu queria falar mais, é da mão na massa, né? Quantas pessoas fazem parte de um projeto como esse, Gerson? E quando vocês imaginam falar sobre cego aderaldo O tema de vocês é sobre cego aderaldo, né? Vocês vão falar sobre cego aderaldo O que é que é mais importante na hora de vocês destacarem isso dentro da quadrilha? Quais são os processos que acontecem para que a quadrilha possa contar a história do cego aderaldo Dentro daqueles 35 minutos? Conta aí Pois bem, a gente trabalha hoje em torno, indiretamente e diretamente com 70 pessoas, né? Eu digo brincantes, produção, aquelas pessoas que estão ali já dando apoio No final de tudo, a gente pode fechar aí em 100 pessoas Porque vem costureiro, vem sapateiro, vem toda uma logística que é necessária, que precisa para o São João E quando você diz... A gente vem trabalhando nessa temática de cego aderaldo Para que o que a gente está idealizando, que está ali no papel, ele não fique só no papel e venha estar realmente presente A gente faz muito estudo, a gente já viu muito documentário A gente já conversou com pesquisador, historiador Para entender realmente aqueles pontos que são específicos de cego aderaldo Para que eles estejam muito bem desenvolvidos dentro do trabalho, do começo, meio e no fim Então, assim, eu posso lhe garantir que a história de cego aderaldo vai ser contada como nunca nenhuma quadrilha já fez Quem sabe que teve uma quadrilha que já falou Mas a gente foi naqueles pontos que são cruciais, que todo mundo sabe Ah, porque foi que ele ficou cego Está muito bem presente isso Para quem não sabe, cego aderaldo, ele ficou cego desde a infância Mas para que ele ficasse cego, houve três lágrimas Que é uma história muito conhecida, que até uma das músicas de Luiz Gonzaga conta, sabe Então, assim, está tudo muito bem calculado, muito bem estudado E eu acredito que vocês vão ver realmente um São João, assim Muito culturalmente falando, enraizado dentro dessa temática Cega aderaldo é uma das mais importantes expressões da cultura cearense E tem uma relação muito forte com o Quixadá Porque, embora o Cega aderaldo não tenha nascido no Quixadá Ele é do Craco, daquela região do Cariri Mas ele é radicado, assim como Raquel de Queiroz Não é do Quixadá, da Fortaleza, mas Raquel de Queiroz é quixadaense, né gente? Então, são duas figuras muito identificadas com o Quixadá Uma é o Cega aderaldo e a outra é a Raquel de Queiroz Uma vez eu fui para a Quixadá de Topi, que eu nem lembro o que era Eu sei que eu estava com uma pessoa, mas não lembro quem estava Aí a pessoa olhou para mim e disse assim Rapaz, que tempo eu passo aqui olhando e esse homem, com esse chapéu e essa viola Eu nunca soube quem era esse rapaz Eu disse, homem pelo amor de Deus, isso aí é Cega aderaldo Vai entender um pouquinho da história da tua região Cega aderaldo, um dos mais importantes poetas, enfim, do estado do Ceará E não por que dizer do Nordeste É difícil, Caio, traduzir a história como uma história bonita e importante De um poeta popular para o São João O que tem a ver? Como é que casa a poesia com a cultura junina? É, Alexandre, primeiramente, como o Gerson já tinha falado, é o estudo É a parte fundamental para que os projetistas possam entender aquilo que aconteceu E como eles juntos vão trazer isso para dentro do São João Onde eles vão colocar, para não sair da temática, uma música junina Vai colocar um personagem junino, porque o Cega aderaldo é um poeta Mas, quando ele vai para a quadrilha, ele se torna também um personagem junino Porque a gente vai mostrar aquilo dentro do São João Então, assim, é questão de muito estudo Que hoje eu acho que é algo, você como jurado também, algo fundamental do grupo junino É o estudo Toda a quadrilha, agora, para falar do ponto de vista do Alistair, do programa do Alistair Ele tem que saber desde a raiz Como começou, como foi o meio e como está agora a trajetória do ponto de vista Isso é estudo fundamental para que o tema seja bem executado dentro de quadra Eu faço essas perguntas assim, e uso essa linguagem bem popular mesmo Para que você que está do outro lado de casa não entenda que isso aqui é com resta de nove horas Para a gente estar perdendo tempo com besteira Eu detesto perder tempo com besteira É para você entender que, por trás de uma quadrilha Não é só subir dentro de um ônibus e ir se divertir Como é realmente uma diversão e é muito bom você viver esse momento junino Mas por trás disso, gente, existe a seriedade do trabalho de muitos profissionais Que abdicam horas e dias e dinheiro e trabalho e serviço Para fazer com que isso realmente aconteça Isso é a manutenção da tradição popular dos festejos juninos Assim como cantou Luiz Gonzaga Os festejos continuam sendo cantados de outras formas, de outros modos Dessa linguagem mais contemporânea Porém, continua sendo contado A história da quadrilha Arraial do Conselheiro surgiu recentemente Assim, digamos, antes da pandemia Mas vocês tiveram o primeiro trabalho falando sobre Antônio Conselheiro Esse é o segundo grande desafio do grupo, Gerson? O terceiro, né? O terceiro, né? Porque teve o ano que foi sobre o Rio São Francisco Ah, vocês falaram sobre o Rio São Francisco O primeiro ano foi A temática era... Foi em 2017, que foi o nosso primeiro ano de São João A gente falou sobre os 120 anos da Guerra de Canudos Que retrata essa história de Antônio Conselheiro Que a temática era Canudos no estalo da Caatinga, a história de luta e resistência E que tem tudo a ver com o nome de vocês, né? Isso Arraial do Conselheiro Depois vocês falaram do Rio São Francisco Foi, das lendas e crenças do velho Chico E agora vocês vão falar sobre o Segaderal Sobre o Segaderal Sempre temas muito regionais, muito importantes É, muito importante A gente sempre... Uma das nossas prioridades É esse tema mesmo que marcou o Nordeste Que marcou o Brasil Como a Guerra de Canudos Que foi um tema que marcou o Brasil E marca a nossa cidade também Por causa de Conselheiro O Rio São Francisco Sempre vai ser Porque ele é um rio muito importante dentro do Brasil Então ele sempre vai marcar a história do Brasil E agora o Segaderal É esse grande poeta Esse grande repentista Que a gente traz ele nas quadras de 2023 Além de poeta, ele também é cantador Ele é ali repentista Então tem muitas poesias, poemas De cantorias que ele fez Que às vezes as pessoas realmente não conhecem É se isso vai estar presente dentro da quadrilha Perfeitamente Muito bacana Muito legal Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho Vocês ensaiam Como é que é o dia a dia de vocês Vocês ensaiam no fim de semana Como é que é esses trabalhos Para montar esse projeto Montar coreografia, cenário, revestimentos Como é que é? Pronto, a gente faz uma divisão aí das tarefas Eu e o Caio A gente está mais à frente Resolvendo as partes mais burocráticas Mas tem o restante da direção Que fica encarregado com as demais demandas Que é para poder não ficar a gente tão super lotado de coisas Mas a gente ensaia sábado e domingo No sábado a gente ensaia das 18 até as 22 E no domingo a gente costuma ensaiar de 1 da tarde até as 5 Porque tem gente que viaja Que é vizinho Que dança aqui com a gente Que também não é daqui só de Kixeramubim Então enquanto a gente curte o final de semana Vocês estão usando o tempo livre para poder trabalhar Com certeza Agora vem um feriado A gente também vai aproveitar para ensaiar Segunda-feira a gente já coloca Porque já estamos praticamente em maio Maio já é quase São João Então aquele Ah, tem um espaço aqui Tem um local Tem um feriado mesmo Como vai ser A gente já aproveita Que é para já ir passando Limpando a coreografia Que graças a Deus já está bem avançada Estamos já nos passos finales Finalmente, né? Finalmente E como é que faz com o figurino, Caio? Como é que faz para montar aquele tour Aquelas pedrarias Aquelas belezas todas que a gente vê em quadra? Nós estamos usando, Alexandre, que é até importante isso Porque a nossa costureira Ela é de Kixeramubim Uma pessoa muito conhecida A dona Neguinha Lá do Conjunto Esperança É uma forma também Para que o dinheiro que a gente coloca no figurino Fique dentro da cidade de Kixeramubim Então nós estamos usando isso como algo fundamental Todo o nosso regional A grande maioria toda É de Kixeramubim Só o cantor Que tem um que é de Kixadá Mas o restante todo é de Kixeramubim Então, assim, Alexandre É algo muito interessante Isso que você me perguntou Porque, além de tudo isso Que eu acabei de falar De todo esse investimento Que fica aqui A gente hoje tem muitos gastos Para montar uma quadrilha A gente não tem o que esconder Hoje, para a gente montar a real do conselheiro É 135 mil reais Entendeu? Então, assim E a gente tem A gente sabe que a gente tem O apoio do poder público A gente sabe que a gente tem O apoio do Edital Ceará Junino Quando a gente é contemplado Mas isso Esse valor arrecadado Não chega Como você sabe O valor exato Para a gente colocar E terminar tudo pago Tudo em dia Tem, depois de São João Fica a dívida E é onde a gente vai tentar pagar E é isso que é uma das coisas Que o Tiago sempre fala Que eu acho muito importante O Tiago, galera É nosso coreógrafo E nosso O nosso noivo E também o nosso historiador Que cuida Do nosso projeto Ele sempre fala Que a quadrilha Ela tem que dançar Para ganhar Para que futuramente Ela possa pagar as contas dela E não ficar devendo E eu acho isso muito interessante Agora a gente está Nessa parte de arrecadação Para que paguem Os primeiros Passos Que desde quando a gente inicia A gente tem dívida A gente tem dívida No início No meio E pós o São João O pai tem que ser corajoso Para se enfiar Num negócio desse Porque a barra Começa da venda E é complicado Mas é muito prazeroso Também Fazer parte de um projeto Como esse E contribuir Com um projeto Como esse Porque Como eu disse Não é só Pela festa Não é só pela alegria Também é por isso Mas Pela certeza De levar a cultura Levar o nome Do Kixaramobim Representar Nossa região E ajudar A fomentar O comércio Porque você falou Quantos Búsicos Não vão Gastar o seu dinheiro Aqui O dinheiro Ou seja, o dinheiro Que vai ser investido Vai ser Vai ser retornar De outras formas Então eu nunca vejo O dinheiro Utilizado na cultura Como gasto Todo centavo Utilizado na cultura É um investimento Porque retorna E retorna Muito bem E vocês estão com Essa campanha Que você falou No começo Como é que funciona Essa campanha Campanha do Real No Pix É a campanha Nós chamamos Pix Solidário Que A gente já colocou Nas nossas páginas Redes sociais Já foi colocada Em alguns Sites de notícias Do Sertão Central E agora A gente veio aqui Na Sertão TV Para também Lançar essa campanha Para a população De Pixaramubim Que é a população Do Pix Solidário Que a gente pede Uma ajuda De um real Um real Um real Até eu estava comentando Nós temos Mais de 80 mil habitantes Eu não digo Dar somente Para o Arraial do Conselheiro Mas se 50% Desse a metade Para o Arraial do Conselheiro E a metade Para outra quadrilha De Xeraminha Só do meu sertão Já era um grande avanço E um grande Aquilo da população Só com um real Só um real Só com um real É o suficiente Aquela história O pouco para Deus É muito Então se você contribuir Com um projeto Com um real No Rio Solidário Já ajuda Muito, muito Alexandre É um avanço muito grande Que é agora Esses gastos iniciais Porque além da campanha Do Pix Os nossos meninos Os nossos dançarinos Nossos bailarinos Brincantes Como se dizem Estão indo para a rua Caindo em campo Com cofrinho Pedindo um real Eles vão em um bar Eles vão nas casas Eles explicam o motivo Que está lá E é isso A população Vem abraçando E é isso Que a gente está aqui Para pedir A população Que receba Nossos brincantes Que se puder ajudar Ajude com um real Que nós vamos valer a pena Cada centavo Que as pessoas contribuíram Que as pessoas acreditaram No grupo de dinheiro No arraial do conselheiro Perfeitamente Minus E qual é a chave Pix Para quem quiser Fazer a doação Pronto Hoje a gente está A nossa chave Pix É a do instituto Que é I IBM A É Cultura e arte Que é só as iniciais IBM CA Ponto QI X É Kishibim Kishibim Ponto Otlook Ponto com Ponto com Ponto com Ibe Ibe C C Não Ibe Ibe A É Kishibim Kui X-E-B-I-M É difícil, mas vai dar bom Rapaz, vocês botaram Arroba Otlook.com 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 I-B-M-C-A E arroba Otlook.com Pronto, esse é o nosso Pix, quem puder nos ajudar Qualquer coisa, entre em contato A gente ainda está atrás Rapaz, você quer uma dica? Nós temos um número também de telefone Troca essa chave Bote um telefone Ou então coloca no nosso Pix e a gente repassa Para o do grupo, que é 889-811-0327 Que é no meu Pix E a gente repassa para o Pix da quadrilha Que é mais fácil A população acerte o nosso Pix Porque isso está complicado, não é? Ou então você põe um QR Code É, tem um QR Code também E quem ainda Quiser colaborar com a gente Entre em contato Do nosso Instagram Que a gente também Fecha essa parceria Com algumas marcas Coloca Alogo no nosso Instagram Fica postando Nós temos o Instagram Que hoje estamos Graças a Deus Nós temos uma visibilidade Muito boa Que até o Jesse Que utiliza o Instagram E a gente ainda está Fechando essas parcerias Com algumas Lojas Com algumas empresas Assim Que tem esse Esse cuidado Pela cultura E querem nos ajudar Perfeitamente Meninos Já tem Ideia de quando vocês devem Estrear Se a primeira apresentação Vocês vão se apresentar Aqui no município de Xerabubim Tem ideia de como é que vai ser Esse calendário A partir de junho Já sim A gente já está trabalhando Para que Estourando ali No máximo A primeira Segunda semana de junho A gente esteja estreando A gente tem sempre Nós estreamos Antes da festa de Santo Antônio Do dia 13 E a gente pede a Deus E as bênçãos Do nosso padroeiro de Santo Antônio Que a gente possa estrear No ano de 2023 Antes do dia 13 Do dia de Santo Antônio Se fosse para dizer assim A porcentagem Quantos porcentagem De preparação do projeto Para a temporada Você chutaria em que número? Hoje de preparação Nós já estamos com mais de 70% 70% É Então mês de maio É para alinhar as coisas E marcar a estreia É E É isso E no mês de maio É uma da Você que já foi diretoria Também você sabe É um dos Do período que a gente mais gasta É Que para buscar O figurino no costureiro A gente precisa pagar o costureiro Para mandar fazer O painel Tem que pagar o painel Então 70% que a gente fala Quando se diz tudo A gente já tem tudo em mente Agora tem que botar Em prática Que é a parte financeira Vocês vão participar Do edital Da Secretaria de Cultura do Estado Já fizemos Já se inscreveu Já mandamos Como é que está as negociações Com o município Estão avançadas Ou não Já tem data aí Para receber Pronto Nós já A quadrilha Já entregou o projeto Ao secretário Neto No qual foi Muito acessível com a gente Sempre é E ele já está Nesse extremo de finais Junto ao prefeito Para que ele possa Junto Soltar o fomento Para os dois grupos Para os dois grupos juninos É importante É importante reforçar Esse apoio Porque isso garante A manutenção Dos festeiros juninos Aqui em Xeramubi Eu lembro que vocês fizeram Um festival Vocês vão fazer Esse ano também O festival Ou não O festival Arraial do Conselheiro Arraial do Conselheiro Arraial do Conselheiro Nós queremos fazer sim No mesmo período Do ano passado No início de julho Que a gente já Já tem colocado São João Para andar A quadrilha E a gente vai se preocupar No nosso Arraial do Conselheiro Sim terá o Arraial do Conselheiro 2023 Se Deus quiser Legal meninos Mais alguma coisa Para destacar Só agradecer de fato A vocês Pelo convite E pedir Que a população Realmente nos ajude Contribua com essa campanha Que é de fundamental importância Hoje Para o grupo Vindo ao Arraial do Conselheiro Uma galera jovem Já faz parte do projeto Uma meninada Que acredita E que quer Ver o negócio andar Demais Muitos jovens Pessoas mesmo Que tem Alguns já tinham Esse contato Conosco Já tiveram dançando Em outros anos Alguns pela primeira vez Mas que a gente também Abriu as portas Para que pudessem aprender Ter um primeiro contato E o que mais Nos tem Encantado É que a gente está Ensaiando Em um bairro Aqui carente da cidade E a gente tem visto Quantas pessoas Têm essa falta Esse olhar de cultura No próprio bairro Que é o bairro Do Humberto Bezerra As crianças Tomam de conta No ensai Elas chegam Primeiro Do que a gente Na quadra Se a gente não Colocar elas Para dentro Eles ficam Loucos A gente quer Só para ver Sabe Então assim Você vê o quanto Ali Já é o primeiro contato Lá na frente Quem não sabe São esses jovens Que vão estar Aí sendo Nossos brincantes Do grupo E a gente agradece Também o bairro Ali do Humberto Bezerra Que todo mundo Tem se envolvido O pessoal está Muito bacana A gente vai desenvolver Agora no mês de maio Se Deus quiser Uma quermesse A gente quer fazer Uma quermesse lá Para que a gente possa Ainda mais Estreitar esses laços E envolver eles Com a cultura junina Que é importante A cultura é um ato social Também Só para ler O Jesse falou das crianças Eu acho interessante Porque eles ficam Brigando para ver Quem abre o portão Porque às vezes Tem as pessoas Que chegam atrasadas E ficam brigando Para ver quem abre o portão Legal Porque você se identifica Com a comunidade É muito interessante É a força E o potencial da cultura Olha, tem gente aqui No canal do Youtube A Valdelice Santos Ideia Genial Raiane Gomes Nossa Arraia do Conselheiro Vai contar uma linda história Nesse São João Luciano Mesquita Arraia do Conselheiro Melhor do Interior Cearense Eu, Zier Almeida Boa tarde, amigo Pessoal querendo ganhar A sexta do Matheus Também aqui Então tá O pessoal tá animado Aqui no nosso canal Do Youtube Muito obrigado pela presença Nós que agradecemos Alexandre Muito obrigado Sucesso lá no projeto E o ponto de vista Muito obrigado Sucesso lá no projeto Eu sei como é difícil Mas é gostoso É trabalhoso Mas é sempre muito prazeroso Boa sorte na temporada Deus abra os caminhos Que são João, São Pedro E Santo Antônio Ilumine aí os passos de vocês Nessa temporada Tá bom? Amém Tchau